Direto de Londres, Luiz Guilherme Barucho com as últimas notícias da BBC Brasil. Nenhum partido obteve maioria nas eleições gerais no Reino Unido. O parlamento está em suspenso. Da nossa redação aqui em Londres, Fernando Duarte tem mais informações. Os conservadores conseguiram o maior número de assentos, mas perderam a maioria parlamentar. Com praticamente todos os votos apurados, eles conquistaram 318 cadeiras, 12 a menos do que tinham. Já os principais rivais na disputa, os trabalhistas, ganharam 29 cadeiras. E agora tem 261 representantes no parlamento. Isso significa que os conservadores e a primeira-ministra, Theresa May, terão de formar uma coalizão para governar. Ou, em último caso, montar um governo de minoria. Mas se optarem pela segunda via, correm o risco de perder votações importantes. O resultado das eleições foi considerado uma dura derrota para a May. Ela havia convocado eleições antecipadas para tentar fortalecer sua posição nas negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. O Partido Trabalhista foi o que mais ganhou assentos. O líder da legenda, Jeremy Corbyn, pediu a renúncia de May. Mas a BBC apurou que a Premier pretende continuar no poder. O resultado das eleições teve efeito na cotação da Libre Sterlina, que começou o dia em forte queda, mas já recuperou parte das perdas. E políticos de toda a Europa reagiram ao resultado das eleições. Muitos interpretaram o resultado como uma punição pelo Brexit. O líder do bloco conservador no Parlamento Europeu, Manfred Weber, levantou dúvidas sobre se as negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia vão realmente começar em dez dias, com o planejado. O negociador-chefe do bloco, Michael Barnier, disse que as negociações vão começar quando o governo britânico estiver preparado. Já o líder do Partido Democrata Social alemão, Martin Schulz, disse que o resultado marca o fim do discurso intransigente de May contra a Europa. Essas foram as notícias da BBC Brasil.